E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um viveiro que eu terminei de fazer. Na verdade ainda faltam alguns pequenos detalhes, que é a colocação da porta, bebedouro e comedouro. Mas está praticamente pronto, foi totalmente feito com restos de madeira, pallet e alguns compensados que eu tinha em casa. Restos de alguns serviços que eu fiz. Pretendo colocar aí em torno de 30 a 40 codornos aí dentro, dando início a minha criação de codorna. Vou mostrar pra vocês aí algumas medidas, certo? Dele. Aí ó, a portinha vai ser essa daqui, das portinhas, da lateral. Eu pretendo abrir ela dessa forma aqui ó, se você está podendo ver, certo? Pra isso eu vou estar utilizando uma dobradiça aqui, nesse tipo de dobradiça, que vai ser colocada aqui, certo? Vou colocar nessa dobradiça, uma desse lado, nessa porta. Essa daqui é a portinha lá do outro lado, pode ver lá também vai ter uma porta, ok? Bom, só pra vocês que estão tendo aí uma noção aí. A medida dele aqui em cima ficou com 45 centímetros por 1 metro por 45. A altura dele vai ficando aí com 52 centímetros, a altura, 52 centímetros. Assim, eu acho que está ideal, 1 metro por 45 vai dar em média de 30 a 40 codornos aí embaixo. Se eu tiver errado, escreva algumas coisas aí nos comentários, deixa aí a opinião de vocês que vai ser muito válido pra mim. Esse vai ser o início da minha criação do codorna. Há uns tempos atrás eu coloquei aqui uns ovos numa chocadeira, mas não tive o cuidado necessário por falta de conhecimento. E acabei perdendo algumas codornos, mas vou reiniciar a criação. Provavelmente amanhã eu vou estar colocando os ovos aí na chocadeira, minha chocadeira ela pega 240 ovos de codorna. Provavelmente amanhã eu vou estar colocando esses ovos e daí eu faço um novo vídeo pra estar mostrando aí pra vocês. Também no decorrer da próxima semana eu vou começar a construção da minha criadeira. Amanhã eu já coloco os ovos na chocadeira e já começo a construir a criadeira pra poder recepcionar os filhotinhos das codornas. Tá ok? Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí meu primeiro viveiro feito totalmente com resto de madeira. Pretendo fazer mais uns três do mesmo tipo e colocando em cima. Ficando aí numa altura de tipo como se fosse de quatro gaiolas aí do mesmo top. Certo? Valeu, abraço. Espero que vocês gostem e deixem aí seus comentários e se possível dá um curtir aí, valeu? Falou, abraço.